Graça sem limites 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9 diz E disse-me a minha graça te basta Aleluia e glórias a Deus Se nenhum dos santos de Deus fosse pobre e provado Não deveríamos conhecer tão bem os consolos da graça divina Quando encontramos o andarilho Que não tem onde reclinar a cabeça Que ainda pode dizer Ainda vou confiar no Senhor Porque vemos o pobre faminto de pão e de água Que ainda se gloria em Jesus Quando vemos a viúva enlutada, oprimida pela aflição E ainda tendo fé em Cristo Que honra isso reflete no Evangelho A graça de Deus é ilustrada e ampliada na pobreza E nas provações dos crentes Os santos suportam todo o desânimo Acreditando que todas as coisas funcionam juntas para o bem deles E que, dos males aparentes, uma verdadeira benção acabará por surgir Seu Deus fará uma libertação para elas com rapidez e com mais segurança Apoiando-as no problema Contanto que ele tenha prazer em mantê-los nela Esta paciência dos santos prova o poder da graça divina Aquele que glorifica seu Deus deve ficar preparado para muitas provações Ninguém pode ser ilustre diante do Senhor A menos que seus conflitos sejam muitos Se então o seu é um caminho muito experimentado Regogiza-se nele Porque você melhor mostrará a graça suficiente de Deus Quanto a alguma falta Nunca sonhe com isso Odeie o pensamento O Deus que tem sido suficiente até agora O será até o fim Aleluia, aleluia Feche os olhos, curva a sua cabeça e repete comigo a oração Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai A Tua graça é um suprimento infinito, Pai Nunca vai acabar Aleluia, glórias a Deus Em meio ao desânimo e desgosto Sua graça incomparável me conforta Regogizo-me E te louvo Porque Tua graça é sempre o suficiente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre Amém E graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Não hesite Compartilhe o nosso trabalho Deixe o seu like O seu comentário Nos recomenda Compartilhe Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Ativar as notificações E agora você pode ser um cooperador do Ministério de Cristo Clique aqui embaixo Seja membro Que Deus nos abençoe E agora você pode ser um cooperador do Ministério de Cristo